E aí galera, beleza? Já estamos carregados aí, estamos fazendo finalmente aqui, ó Daqui a pouquinho terminar para o Aparecido de Goiânia, os meninos já deram uma caprichada aí Aí, só nós, né? Vamos terminar aí, ó Vou botar um pesadinho aí Daqui a pouquinho estamos no trecho aí Pelo noite, hoje lá em Araraquara, hein? Já carreguei dois, só falta mais um bloco Amarrar aqui, beleza